A ação integrada das polícias na região Nordeste Mineira localizou um caminhão que foi saqueado na BR-116. O suspeito foi preso com parte da carga roubada e encaminhado para a delegação em Pedra Azul. É o Fantônio Pesso quem chega com informações. É, mais uma ação integrada, né Fantônio? Dando resultado. Muito bem, Nicomedes. A Polícia Rodoviária Federal recebeu a informação de que um caminhão carregado com sal líquido, esse sal líquido, eu sinceramente não sabia dessa situação, desse produto. Esse sal líquido é destinado a frigoríficos para o abate de animais. Então, o veículo carregado com sal líquido foi atacado por uma quadrilha, inclusive os bandidos efetuaram disparos de arma de fogo contra o motorista para que ele parasse. O veículo foi desviado da BR-116, próxima à Medina, para uma estrada vicinal. E aí o motorista foi mantido em cárcere privado, ameaça, sob armas de fogo, até que os bandidos fizessem o que bem entendiam em relação à carga. A partir daí, o motorista foi libertado, ele conseguiu sair do local lá onde ele estava no cativeiro, acionou as autoridades e aí a Polícia Rodoviária Federal contou com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil, porque existe hoje, Nicomedes, uma ação conjunta entre essas instituições para localizar as rotas de fuga, para onde essas pessoas podem ir, os bandidos podem ir, onde é que essas cargas podem ser dispensadas e, no caso aí, uma pessoa foi presa com um veículo e que tinha parte dessa carga, Nicomedes. Aí é só juntar, somar dois mais dois, não é? Se o cidadão está com parte da carga ou alguns itens dessa carga que foi subtraída, a Polícia Militar que localizou, aí ele tem que ser levado para a delegacia para explicar o que ele estava fazendo com esse material dentro do carro. Então, essa aí é uma ação integrada que existe entre a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil e a Polícia Militar na região, porque esse veículo, ele estava, o caminhão foi encontrado numa estrada vicinal entre os municípios de Medina e Pedra Azul e aí, agora a polícia vai fazer a investigação para tentar identificar outras pessoas envolvidas. Então, Nicomedes, vamos colocar o Corió para cantar? Diz que denuncia 181. A sua informação é importante, a sua identidade não. Ajude a polícia a identificar quem são essas pessoas. E olha, Nicomedes, que essa ação conjunta, PRF, PC, PM, nessa região aí, Medina, do Cariri, BR-251, é constante. Mas parece que quanto mais a polícia trabalha, mais essas quadrilhas se reorganizam e as pessoas tentam viver no mundo do crime. Mas aí, vão parar na delegacia, Nicomedes. Parar na delegacia e explicar o quê, né, Fontana? Não tem explicação. É, tá com a carga que foi saqueada aí. Ué, explicar o quê? Explicar o quê? Só passar o número do advogado de confiança para acompanhar o processo. É, e gastar dinheiro, desembolsar. E mais nada a fazer. Mas vai brotando, Fontana. Vai nascendo, vai novas gerações. Vai, eles vão arregimentando novas pessoas. O mundo é cheio de propostas, assim. Ah, vem ganhar tanto aqui. É um trabalho facinho. Mas ainda tem pessoas que caem nessa questão, né? Para mim, tudo sempre foi muito difícil. Mas tem gente que acha que compensa. Obrigado, viu, Fontana, por sua informação.